Os últimos dois anos foram daqueles, um ano que mostrou que não temos todo o controle de nossas vidas. Já liguei para os meus amigos, combinamos, agora às 7 horas da manhã, estamos saindo aqui do Trevo de Baileiros, da Retecom. Obrigado meu Deus, agradeço por tudo que a gente tem vivido até agora e por eu poder ter essa vida espetacular de tanta aventura e de conhecer tantos lugares maravilhosos. Obrigado.